Depois de faturar um milhão e meio de reais, o campeão de A Fazenda 13, Rico Melquides, voltou para a casa milionário e foi recebido na capital de Alagoas com uma festa surpresa da família. A nossa equipe, claro, estava lá em Maceió e acompanhou tudo de pertinho. A gente aproveitou para realizar um desejo do espião. O que será? Hashtag Calada Vence! Quatro meses depois de deixar o estado de Alagoas para participar do reality A Fazenda. E para a gente começar a esquentar esse jogo. Rico Melquides vai finalmente voltar para casa. Vamos embora para Maceió, graças a Deus, eu estava morrendo de saudade. Nossa equipe acompanhou o embarque do espião em São Paulo. Enquanto o Rico recebe o carinho dos fãs lá em São Paulo e se prepara para embarcar para a Terra Natal, a nossa equipe, olha só, já está aqui em Maceió. Daqui a pouquinho ele passa por aquela porta. E se tem fã em São Paulo, claro que tem fã aqui! Aqui! Todos queriam ter a chance de ver o ídolo de pertinho. Até que o nosso campeão aparece. E aqui está a mala da fazenda, olha só, minha gente, ó. Finalmente, ó, a mala aqui da fazenda. Tem o nomezinho aqui do Rico. E agora ele leva para casa, mas ele não consegue deixar de dar atenção para os fãs, olha. Olha, ele quer retribuir o carinho de todo mundo, tirar foto, abraçar. Vai ser difícil esse homem sair daqui hoje, viu? Rico só deixou o aeroporto depois de atender todo mundo. De lá, foi direto para a casa em que mora com a família há dois anos. Na chegada, a felicidade de estar de volta, depois de tanto tempo. Qual a sensação de estar de volta? De dever cumprido e de saber que eu trouxe muito orgulho para a minha família. E estar aqui meus avós, que eu fiquei sabendo já. Estou muito ansioso. Vamos embora, mulher, pelo amor de Deus. Seu Benedito e Dona Laura, os avós de Rico, aguardavam ansiosos por esse abraço apertado. Estou feliz porque o meu neto veio vencedor. Quem tem fé em Deus e vence toda a batalha pesada. Quem eu pedia, meu filho, você vai vencer essa batalha porque Deus está contigo nessa fazenda, meu filho. Foi muita felicidade. Para mim foi tudo na minha vida, graças a Deus. Ao povo que acreditou nele. Aliás, descobrimos com a avó Zita, como é chamada pela família, de onde veio essa veia artística do Rico. Quando chegava no Ciclo na Jaqueira, o Ricardo dizia assim, minha avó, eu queria ir para o Ciclo. Chegou no Ciclo aí, é só me dar dinheiro. Eu digo, eu dou. Se é para o Ciclo mesmo, você... Vou, vou, vou. Aí ia. Ele não saía do pé para o palhaço. Eu ficava assim, eu digo, eu dei de ser esse menino. Vai ter um dom. Esse menino vai ter um dom. Vou te desfrutar. Morena Tropicana, eu quero o seu sabor. Oi, 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 oi. E por trás do artista nato, um neto de coração gigante. O que ele pode fazer por a gente, ele faz. Pelas tias, por nós que somos avós. Ele faz tudo. Ele faz tudo, 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 tudo. Pelas primas, né, meu irmão? Pelas primas, por tudo ele faz. O que ele puder fazer por a gente, ele faz pela família. Rico é o filho do meio de Dona Sandra. No começo, ela não apoiava a carreira de humorista. De jeito nenhum. Como que? Nunca quis. Eu sempre dizia isso, não dava ideia em nada. Você não vai trabalhar nunca, você não vai ter seu dinheiro nunca. Eu não vou estar sujentando você, você já a maioridade não, Ricardo. Mas Dona Sandra estava errada. Aos poucos, a vida de Rico começou a mudar. Quando o primeiro vídeo dele viralizou, que ele fez com a minha mãe. Pronto, aí aquilo viralizou de um jeito. Aí pronto, começaram a gostar do Ricardo, começaram a gostar. Aí eu já disse, oi, esse negócio vai dar certo. Depois de um tempo, o Rico conseguiu financiar a casa onde a família mora. Tudo que ele faz, ele pensa na gente, tudo, tudo. Humilde, família, bondade, ele tem um coração enorme. Graças a Deus, o Brasil pôde conhecer esse lado dele, né? Passou, passou, passou um furacão e nele tem escrito Rico é o cantinho. E se tem uma coisa que Rico sentiu falta, esse é o cantinho predileto. O meu quarto, amiga, eu estava morrendo de saudade desse quarto. O quarto já ganhou uma decoração especial, as famosas malas da fazenda. Esse aqui é o casaco, a Caminá rasgou. Nossa, famosa, já é, olha. Gente, ah, que dó. Daiane, pode parar. Foi essas espuminhas que eu varrei no dia, que o pessoal falou que pensava que eu ia ver. E a amiga nem sabia que isso era esse primeiro de um casaco, de uma jaqueta. Apesar de toda a treta, a jaqueta rasgada vai ficar guardadinha. É uma recordação, não tão boa, mas é uma recordação que é bom ter. Rico é só felicidade. Agora que venceu o reality, vai poder quitar a casa. Vai ser minha mesmo. Vai quitar e vai terminar de fazer tudo que você queria. Colocar minha banheira. E teremos aqui uma banheira. Uma banheira. Vamos terminar essa bancada maravilhosa. Vamos terminar essa bancada que falta aqui, olha. Olha o tamanho disso. Ah, mas a gente não pode ir embora sem realizar mais um sonho do Rico. Não vou falar agora, mas aí você vai se sentir realmente parte, integrante da equipe do Domingos Fantacular. Vou esperar, vou esperar. É boa a surpresa. Vai se sentir parte da nossa equipe. Eu acho que vai ser um contrato para eu assinar já para fazer parte da Record, gente. O que será, hein? Considerada um dos cartões postais de Maceió, a Praia da Ponta Verde, olha só, é o local que a nossa equipe escolheu para realizar um desejo antigo do Rico. Um desejo, inclusive, que ele assumiu lá dentro do reality. Que desejo é esse? Eu falei lá para o Faro, e eu tinha o costume de querer puxar o microfone, de ser repórter lá do Faro ou do Domingo Espetacular. Eu gosto de trabalhar com a TV, então eu acho que seria legal. Apesar que eu não sei de nada, né, de entrevistar, mas eu acho que daria certo. Posso entrevistar ela? Então, com vocês, Rico Melquides para o Domingo Espetacular. Não, eu sou de São Paulo. Oi, meu amor. E não é que ele começa tímido? Ei, fique do meu lado, amiga. Não corra, não. Volta, volta. Peraí. Gente, que vergonha. Me ajuda. Mas minutos depois, já fica todo à vontade. Outra pergunta agora. Gente, eu estou amando isso. Qual atitude que você queria que eu tivesse quando eu descobri da jaqueta rasgada? Só atitude de poucas pessoas, tá? Você trouxe essa alegria. Eu posso passar, então, o bastão para você? Eu vou aproveitar as férias, gente. Eu tenho uma semaninha de folga. Curta aqui, Maceió. Tem prédio maravilhosa. Aí você me dá um microfone. É justo. Eu fico aqui fazendo as reportagens e em janeiro você volta. Um beijo. Domingo Espetacular. A gente se vê no ano que vem. E agora, ó. É com você. Sou eu que vou comandar, gente. Beijo. Vamos se morar comigo também agora. Entrevistar a galera. Seja como repórter, humorista ou peão da fazenda, não importa. O que o público quer mesmo é ver o rico levando alegria na tela da TV. Cala a cabeça! Cala a cabeça!